Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, a cancela bateu, cavaleiro sou eu. Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, a cancela bateu, cavaleiro sou eu. Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu. Obrigado da leste, sou maquinista do trem, vou-me embora pro sertão, que eu aqui não me dou bem. Ô viola, meu bem, viola, 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 vou embora pro sertão, ô viola, meu bem, viola. Eu aqui não me dou bem, ô viola, meu bem, viola. Sou empregado da leste, sou maquinista do trem, vou-me embora pro sertão, que eu aqui não me dou bem, ô viola, meu bem, viola, ô viola, meu bem, viola, ô viola, meu bem, viola, ô viola, meu bem, viola. Dona da casa, me dê licença, me dê seu salão para abatear. Para abatear, me dê seu salão para abatear. Para abatear, me dê seu salão para abatear. Eu vim aqui e foi pra abatear. Eu vim aqui e foi pra abatear. Ô badeia, badeia, badeia. Eu vi a pomba na areia. Ô badeia, badeia, badeia. Eu vi a pomba na areia. Badeia, meu bem, badeia. Eu vi a pomba na areia. Badeia, tô badeando. Eu vi a pomba na areia. 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 Mais bonita, que tem graça nas mãos Borumila bendice, será a voz da canção Tá na meira do mar, nas folhas de Sultão Os metais de Loguei, dentro da hidrofão Tá a voz mais bonita, que tem graça nas mãos Borumila bendice, será a voz da canção Dentre as chagas dessa vida, pra tristeza não tem perdão Os maris há muito abrigão, a raiz da salvação Entre as férias mais bonitas, cedas, marfins e corais A riqueza mais precisa, é saúde, amor e paz Tá na meira do mar Nas folhas de Sultão, os metais de Loguei Dentro da hidrofão, dá a voz mais bonita Que tem graça nas mãos Borumila bendice, será a voz da canção Tá na meira do mar, nas folhas de Sultão Os metais de Loguei, dentro da hidrofão Tá a voz mais bonita, que tem graça nas mãos Borumila bendice, será a voz da canção Minha senhora, onde é que você mora? Minha senhora, onde é que você mora? Vou fazer minha morada por cima do morro Ela, 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 minha morada é lá Dona e piti meu amor Ai, ai, ai 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 Sereia, sereia Sereia, sereia Oh, sereia Oh, sereia Eu nunca vi tanta areia no mar Sereia, sereia Eu nunca vi tanta areia no mar Sereia, sereia A menina foi embora A menina foi embora Foi embora e me deixou Nas asas do passarinho Ela voou nas adas do pataí Ela voou Dona, repite meu amor Ai, ai, ai 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 Lava o sangue Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Estava na beira do rio Esperando o meu amado pra sambar Estava na beira do rio Esperando o meu amado pra sambar Mas eu soubei com ele, sem saber o nome dele Eu namorei com ele, sem saber o nome dele Eu dei um beijo nele, sem saber o nome dele Tive filho com ele, sem saber o nome dele Oh, beira-mar Beira-mar E as que correm pro rio O rio que corre pro mar O mar quer morada de peixe Toma a crioula, vá! Bate na palma da mão de samba de roda aí, minha gente! Samba, mica, mica, samba Mulher de brotas não vai ao samba Pela patina do padre, pelo santo do ando Pela salsa remendada que Tereza remendou O Tereza, Tereza, Tereza Samba, mica, mica, samba Mulher de brotas não vai ao samba Pela patina do padre, pelo santo do ando Pela salsa remendada que Tereza remendou O Tereza e aça Mamãe reclamou, tô na beira da água Venha de falar, mamãe, que eu tô comendo água Tô comendo água, 25, a terça-feira Mamãe reclamou, tô na beira da água Venha de falar, mamãe, que eu tô comendo água Tô comendo água, de domingo a terça-feira Se a senhora reclamar, eu bebo a semana inteira A primeira um bigado, o baiano é quem dá Eu também sou baiano, eu também quero dar Também sou baiano, eu também quero dar Não vai errar, ioyou Não vai errar, ioyou Não vai errar, ioyou A primeira um bigado, o baiano é quem dá Eu também sou baiano, eu também quero dar Não vai errar, ioyou Não vai errar, ia-ia Não vai errar, ioi-io Não vai errar, ia-ia O guarda-sívio não quer A roupa do quadador O guarda-sívio não quer A roupa do quadador Meu Deus, onde vou parar? Para minha roupa 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 O moinho da Bahia queimou Eu vou deixar queimar O moinho da Bahia queimou, queimou Eu vou deixar queimar O moinho da Bahia queimou Eu vou deixar queimar O moinho da Bahia queimou Eu vou deixar queimar Quem sombra fica, quem não sombra Vá-se embora Quem sombra fica, quem não sombra Vá-se embora Se eu e meu senhor Se a mulher é minha senhora Vou pra Bahia vou ver Pra bom correr no mar Láudio Samba na Bahia Embala eu, embala eu Menininha do gato Embala pra lá Embala pra lá, embala pra cá Menininha do gato Embala eu, embala eu Menininha do gato Embala pra lá, embala pra cá Menininha do gato Menininha do gato Oh, dá-me a tua bem Menininha do gato Livra dos inimigos Menininha do gato Dá-me a tua proteção Menininha do gato Guia-me os passos Por onde eu caminhar Vira os olhos grandes De cima de mim Pra as ondas do mar Salva da minha terra Deixa a gente mora Quando se canta Todo mundo mora Quando se canta Todo mundo mora Salva da minha terra Deixa a gente mora Quando se canta Todo mundo mora Quando se canta Todo mundo mora Quem não gosta de samba Eu nasci com o samba E do donado do samba O samba da minha terra Deixa a gente mora Quando se canta Todo mundo mora Quando se canta Todo mundo mora O samba da minha terra Deixa a gente mora Quando se canta Todo mundo mora Quando se canta Todo mundo mora Quem não gosta de samba Eu nasci com o samba Eu nasci com o samba Vou mandar Ei, baiana, a baiana dá sinal Ei, baiana, a baiana dá sinal Ei, baiana, a baiana me pega, me joga na mama Eu não sou camarão, a maré me chama Ei, baiana, a baiana dá sinal Ei, baiana, a baianinha dá sinal Ei, baiana, a baiana Ei, baiana, a baiana Ei, baiana, a baiana Baiana boa, gosta de samba Gosta da roda e diz que é bamba Olha, toca a viola que ela quer sambar Ei, baiana, a baiana, a baiana é sinal Eu não sou daqui Marinhoso, eu só tenho amor Marinhoso, eu sou da Bahia, de São Salvador Marinhoso, eu não sou daqui Marinhoso, eu só tenho amor Marinhoso, eu sou da Bahia, de São Salvador O marinheiro, o marinheiro, quem ensinou a navegar Foi o tombo do navio, foi o balanço do mar O marinheiro, o marinheiro, quem ensinou a navegar Foi o tombo do navio, foi o balanço do mar Lá vem, lá vem, como ele vem pra ser Todos de branco, nosso bonezinho Lá vem, lá vem, como ele vem pra ser Todos de branco, nosso bonezinho Minha jangada vai sair pro mar, obrigada meu Vou trabalhar, meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar Tomar um peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar No mar, um peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer A Deus, a Deus Mas que a dor não se esqueça de mim Vou rezar Pra ser contente Salve, rainha, mãe de misericórdia Vida, doçura Esperança nossa, salve A voz bradamos, degredados, filhos de erro A voz inspirando, gemendo e chorando nesse vale de vale E após a divulgada nossa Se os vossos olhos misericordiosos a nós vão ver E depois desse desterro Mostrai-nos, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clamente, ó piedosa Ó doce virgem, mãe Vai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Axé, amém Que assim seja Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar Tomar Um beijo bom Eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradar Muito obrigada Rio de Janeiro Salve Ronda Maiana Salve o jogo da Serrinha Música 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 Amém.